Oi pessoal, hoje eu vim gravar o vídeo das perguntinhas que vocês me enviaram lá na fanpage e nos comentários do vídeo da necessaire do que eu levava no meu curso de enfermagem, tá? Pra quem ainda não viu, eu vou colocar o link desse vídeo aqui embaixo, que é o que eu levo na minha maleta de procedimentos. Gente, me desculpa a demora desse vídeo, eu sei que muita gente estava esperando ansiosamente por ele, muita gente fez umas perguntinhas. Só que com os meus estágios, tem dia que eu acordo 4h15 da manhã e volto 11h30 da noite, então não tem como eu gravar, não tem como eu deixar editando. E aconteceu que minha avó pegou dengue também, então juntou tudo e não deu pra eu gravar pra vocês esse vídeo das dúvidas que vocês tinham sobre o curso. Eu já tenho mais vídeos de enfermagem, eu vou colocar todos aqui embaixo, linkados aqui no box de informações na página do YouTube. Essas perguntinhas eu selecionei as que eu já nunca tinha respondido antes, então eu tenho aqui algumas perguntas e eu vou responder pra vocês, eu vou ser bem breve, porque tem bastante, então eu não quero deixar o vídeo comprido, senão fica muito cansativo, né? Então vamos começar com a primeira perguntinha. Como é a relação de médico versus enfermeiro? Gente, o médico e enfermeiro, eles são englobados juntos no mesmo trabalho do setor. Ou seja, vocês, por exemplo, o médico prescreve medicamento e o enfermeiro vai cuidar desse paciente, e depois talvez vocês tenham uma reunião com o médico pra explicar o que tá acontecendo, passar plantão, vocês vão ter uma série de discussões juntos. Se a pergunta foi em relação a pessoal, não tem preconceito nenhum, até onde eu estou estagiando, eu nunca vi médico ignorar ou menosprezar um enfermeiro. Se essa era a dúvida, eu nunca vi. Então, a partir de que semestre começa a usar jaleco, etc? Gente, eu comecei a usar jaleco no meu primeiro semestre, que já foi pro laboratório de anatomia. Então já tinha que ter tudo bordadinho, tudo bonitinho da faculdade pra usar no laboratório. Os estágios eu comecei já no primeiro semestre, só em umas observações de três dias, mais ou menos. O lado negativo, as desvantagens, né? Da profissão. Eu falo tanto da profissão em si, se é digna, dar amor, tem que ter o dom, mas aqui pergunta sobre as desvantagens. Gente, desvantagens, é você não ter feriado, esquece fisnais de semana também, você trabalha em sábado, domingo, você pode até trabalhar de madrugada, o plantão da madrugada, que depende da instituição do hospital, às vezes é das sete da noite às sete da manhã, então vai depender de onde você vai trabalhar. Então, essa é a desvantagem, você não tem feriado como algumas profissões, você está sempre ali, são poucas folgas que você tem, eu acho que quem trabalha seis horas por dia, trabalha seis dias e folga um na semana. E quem trabalha doze horas no dia, trabalha um dia sim, um dia não, trabalha um dia sim, um dia não. Então, eu acho que essa é uma desvantagem, além de você só estacionar no curso da enfermagem, você ganha muito pouco, você não pode estacionar somente sem enfermeiro, vocês têm que fazer a diferença, vão fazer pós, vão fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Gente, para ganhar bem hoje em dia, que o mercado está assim de enfermeiro também, que está meio apertado, né, o mercado de trabalho. Vocês têm que ser diferentes, não adianta. Falam, dizem que enfermeiro ganha pouco. Ganha, ganha se você ficar estacionado. Se você nunca parar de estudar, nunca parar de fazer umas especializações, você sempre vai valer mais, entendeu? Então, para você ganhar o seu salário, você vai valer muito mais do que quem só fez enfermagem. E muitas pessoas que fazem enfermagem, admitem que fazem porque não gostam de estudar. Mal eles sabem que enfermagem estuda-se muito, tá? E aí se forma e não gosta de estudar. E estaciona, parou ali. Então, vai ganhar pouco, não tem o que fazer. A não ser que você passe num concurso público muito bom, aí você vai ter um salário bem digno. Do contrário, estudo é a palavra-chave, é a chave de ouro para você seguir em frente na enfermagem, é sempre estar estudando, sempre. Não tem outro segredo, gente. Próxima pergunta. Qual área da enfermagem tem mais chance de emprego no mercado de trabalho? Gente, hoje em dia, o país, o Brasil, está envelhecente. Ou seja, tem muitos idosos do que nascimentos aqui no nosso país. Mais tem idosos do que ter crianças. Então, ou seja, a área que mais está tendo vagas hoje no mercado é a geriatria, cuidar de idosos. Asilos, principalmente, porque não é todo mundo que gosta de cuidar de idoso. Então, fica aquela coisa, aquela... É um país envelhecente, tem pouco enfermeiro que gosta de idoso e fica faltando enfermeiro para asilos. Cuidadores de domiciliares, porque tem gente que não tem tempo de cuidar de algum idoso e não quer levar para o hospital e trata em casa. Então, tem sempre um cuidador. Geralmente, cuidador pode ser técnico, tá? E falta, gente. Falta isso no mercado. Tem emprego para enfermagem? Sim. O que falta é o interesse, a procura, para você saber o que está faltando, o que está precisando mais. Só que aí é eu que pego. O que está faltando? O que está precisando? Geriatria? Mas não bate com o meu dom. Por exemplo, o meu é obstetrícia, é parto. Eu gosto mil vezes disso do que cuidar de idoso. Eu gosto de todas as áreas, gente, mas a minha preferência seria parto. Então, cada dono da gente vai ter um caminho. E o Brasil tem poucos profissionais geriatras, então é o que está faltando hoje. Essa pergunta está respondida. Você tem ponto fraco de ser enfermeira? Gente, todo enfermeiro tem seu ponto fraco. Todo. Até médico tem. A gente... Todo mundo acha que nós temos que vestir o geleco de branco, né? O nosso uniforme super-herói. Ser de ferro sempre. Não pode ficar doente nunca. A gente tem que ser saudável todos os dias. E estar bem. Se você está passando por um processo de divórcio na sua vida pessoal, você tem que chegar bem, tá? Você não pode ter problemas. É isso que todo mundo vê como enfermeiro e médico, né? A gente não tem nenhum problema. A gente é sempre saudável. Mas não é, gente. Todo enfermeiro tem seu ponto fraco. O meu ponto fraco, por exemplo, é ver vômito. Vômito. Eu posso ver fratura esposa. Eu posso botar a mão na ferida, cheia de sangue, uma hemorragia. Mas vômito pra mim é uma coisa que eu tenho comigo, assim. É uma fobia minha de infância. Então, eu já fico meio assim quando tem isso. Mas eu já vi enfermeiro, médico, também com a mesma fobia. E outras fobias, assim, medos ou até nojos de alguma coisa. Por exemplo, gente, odor. Que enfermeiro que vai gostar de ficar numa sala cheia de odor e tudo. A gente tem que aguentar, porque essa é a profissão que a gente escolheu. Mas ninguém é de ferro 100%. A gente sempre vai ter um pontinho fraco em alguma técnica ali. A gente sempre vai estar meio bando. Mas também não pode ser tantas assim. Por exemplo, eu só tenho um ponto fraco. Que é ver aqueles vômitos, né? Agora, você tem medo de sangue, não pode ver fratura, não consegue fazer um curativo. Daí já não dá, né? Aí já descarta essa profissão de saúde que não é pra você. Vamos pro próximo. Mercado pra homem neonatos. É bom? Bom, gente, eu já ouvi falar que... Eu já ouvi falar, não. Eu vi essa situação que alguém me contou que aconteceu com essa pessoa. Ele é um homem, enfermeiro, estudante. E é técnico. Estudo em enfermagem. Ele foi mandar o currículo na neonatal, que é cuidar de ser nascido. E não aceita o homem no neonatal. E falaram isso pra ele. Mas, gente, depende. Tem instituição que não aceita. Homem neonatal. E tem instituição, tem hospital que aceita sim. Que é, às vezes, até melhor a gente ter um enfermeiro em qualquer área. Homem. Toda vez. Porque, às vezes, a questão de força, a questão de agilidade, o homem, ele é mais prático. Agora, se você... A mulher é já mais sensível. Ela já tem uma habilidade mais delicada. Então, acho que ambos os dois. Sexo feminino e masculino fazem o equilíbrio na profissão. Por exemplo, eu não conseguiria levantar um paciente da maca pra outra sozinha. Eu teria que ter uma ajuda. E se tivesse um enfermeiro masculino, seria muito melhor. Porque a força dele é muito mais que a minha. Então, por isso que eu acho que é bom. Agora, sobre o que eu acho, gente, eu não tenho preconceito nenhum sobre homem na enfermagem neonatal. Pra mim, é que vão, que vão ser ótimo pra vocês. Ótimo pro mercado e pra quem tá doente. Pra quem tá precisando. Então, tirem isso da cabeça de vocês. Que vão sofrer preconceito. Que isso é só você fazer a diferença que você vai conseguir. Próxima fala sobre o seu primeiro ano. Gente, meu primeiro ano foi bem, assim, complexo. Eu entrei em março, já tinha um mês de aula. Por uns motivos de eu estar esperando uma lista de espera, de vagas. Aí eu entrei um mês depois, eu perdi prova, eu tive que me virar. Mas meu primeiro ano foi tranquilo. Teve umas matérias, nada a ver com enfermagem. Que às vezes a gente acha que não tem, mas tem. Tipo, filosofia, sabe? Tinha umas coisas assim, que eu achava que eu teria me livrado. Mas eu me livrei da escola. Mas assim, tava tudo muito fresco. Bioquímica, como eu já tinha saído da escola, tava tudo muito fresco já. Então eu ia conseguir, ia bem. E bem nas provas. E eu estudava bastante. Porque o primeiro ano foi muito maçante. Porque são... é o ano que tem muita matéria. Era oito matérias até nove. Então era o ano que eu mais estudei. Eu posso dizer que foi o primeiro. E acho que o terceiro ano. Por causa da farmacologia. Que pegava no pé, sabe? Essa matéria é o cão. Vamos pra próxima pergunta. A partir de qual semestre tem estágio? Sam e a Paiva pedem um beijo. Um beijo, Sam e a Paiva. Um sweet beijo pra você. A partir de qual semestre eu tive desde o primeiro. Só que como eu disse, foi só observação. Eu comecei a ter estágio, estágio mesmo. Colocar a mão na massa no segundo ano. Mas eram coisas básicas, sabe? No terceiro e quarto é que a gente começou a praticar. Coisas mais invasivas. Aí hoje no quinto, que é meu último ano. Esquece que a gente fez todos os anos passados. Que foi brincadeira de criança. Que agora esse ano aqui a gente é enfermeiro mesmo. Que a gente não tem mais matéria, a gente não tem estágio. Então, é administrar o setor. É fazer o papel do enfermeiro realmente ali. E é sempre bater na mesma técnica pra você aprender. Parece que às vezes a gente tá sabendo, mas sempre tem um erro. Sempre vai ter. E o professor tranquilamente vai te corrigir. E não pode ter medo, né? Insegurança é uma coisa normal. Só que eu aconselho a ficar calma, sabe? Ir no estágio tranquila. Porque você está indo pra aprender. Aproveita que o estágio é pra aprender. Que você pode errar. Você pode perguntar. Porque depois que você se informar, você vai ser enfermeiro. E aí vão perguntar pra você. Ao contrário, né? Porque daí os técnicos vão te perguntar. E você vai ter que saber responder. Então, não precisa ficar com medo que a hora não é agora. Oh, meu Deus. Eu vou administrar o hospital, o setor. E tudo tá nas minhas mãos, na minha responsabilidade. Não, tira esse peso. O peso... Não tem esse peso, gente. Olha. A responsabilidade de vocês no estágio é observar, aprender e saber a técnica. Tá? Então, sempre... Sempre tá atento. Sempre tá estudando. E tem que ficar tranquilos. Vamos pra próxima. Tenho muito medo de um óbito acontecer comigo. Já aconteceu com você? Por que o medo? Eu acho que o óbito é uma coisa muito normal que vai acontecer na profissão. Eu não tenho medo de óbito. Eu tenho um pouco de apego, às vezes, ao paciente, o que não pode. Mas eu começo a... Quando eu fico bastante com o paciente, eu tenho um apego, assim, de sentimento mesmo. Que eu quero que ela fique bem. Uma coisa mais familiar. E quando eu peguei o meu primeiro óbito, não foi na minha frente. Eu tinha dado um banho na minha paciente e ela estava indo embora depois. E o banho foi de leito, ela estava com tráqueo. E daí eu perguntei pra ver o professor. Ela tá indo embora? Ela já melhorou? E ele falou não. Ela tá indo embora pra morrer em casa. Daqui a dois dias, eu... Ela já morreu. E de dois dias, realmente, ela morreu. E eu acho essa história sinistra. Porque eu fiquei tão sentida com a morte dessa paciente. Que depois de quatro dias que ela morreu, três... Acho que dois dias depois que ela morreu. Foi bem pouquinho. Não tinha dado nem cinco. Eu sonhei com essa paciente. Porque eu tava tão sentida que eu sonhei com essa paciente. Eu tava num carro. E ela tava na frente. E eu vim dirigindo pra ela. Aí ela parou o carro e falou, ó... Bom, aqui você não pode ir agora. Você tem que ficar aqui. Porque onde eu vou, não sei o que ela falou. E ela disse assim, olha... Eu só vim avisar você pra você não ficar pensando. Não ficar triste. Eu tô bem. Eu tô bem melhor. Eu tô conseguindo falar com você. Porque até então eu nunca tinha ouvido a voz dela. Ela tava traqueostomizada, né? Aí eu a cuidei e falei pra minha avó. A avó, eu sonhei com a paciente... Sabe aquela paciente que eu falei pra você? Eu sonhei com ela. E ela falou que ela tava bem. Que eu não precisava ficar pensando nisso. Porque eu tava achando que ela tava sofrendo muito. Aí foi isso, gente. Esse foi o primeiro óbito. Eu até achei muito estranho eu ter sonhado também com a pessoa. E ainda falar que ela tá bem e tal. Mas isso é uma coisa normal da profissão que a gente tem que acostumar. Criancinhas, recém-nascido, idoso, adulto. Tudo, tudo tá submetido a um óbito dependendo da doença. Até eu posso morrer amanhã, né? Então, é uma coisa natural que vocês vão ter que lidar com a situação. Vamos pra próxima. Aqui fala do enfermeiro ganhar pouco. Eu já respondi pra você essa pergunta. Que é sobre não ficar estacionado. Eu respondi no comecinho do vídeo. Sempre tá estudando. Aqui a próxima pergunta. Especializações de enfermagem. Gostaria de saber mais sobre o centro cirúrgico e o obstetrícia. Gente, o centro cirúrgico também tá uma demanda muito grande de mercado. Não é todo mundo que gosta de ser instrumentador porque é meio complicado. Pra mim, eu já acho complicado ter que decorar todos os instrumentos e o médico já pede. Tem que saber que instrumento que é e dá. Então, olha a responsabilidade. Então, a pessoa tem que gostar mesmo do que tá fazendo. Às vezes não. Às vezes no centro cirúrgico você também fica na aula de... Mas isso é mais técnico. Mas sempre tem um enfermeiro nessa sala. Que é a sala de expurgo e da limpeza, né? Da esterilização. Sempre vai ter um enfermeiro lá. E ganha-se muito bem, até onde eu sei, tá? Enfermeiro de centro cirúrgico. E enfermeiro radiologista aposenta mais cedo do que outros enfermeiros por causa da radiação. São os poréns que eu tô falando. E de obstetrícia, minha área preferida, gente. Olha, como eu disse, como o país tá envelhecente, tava sendo uma demanda menor de crianças. Ainda mais hoje. As mulheres, elas estão tendo filhos mais tarde. E trabalhando muito. Ou até mesmo não tendo filhos. Então, não é mais como antigamente que a mulher tinha bastante filhos e era dona de casa. Como a história mudou e a mulher tá trabalhando, às vezes até mais que os próprios maridos. Os filhos acabam ficando com o segundo plano. Eu acho uma área muito bonita, muito assim, maravilhosa. Imagina você ali. Pra quem falou de medo de óbito, eu acho que dar à luz é o contrário. Você receber a criança é um momento muito lindo. Eu acho que eu até me emocionaria muito mais do que a mãe. Porque toda vez que eu vejo uma novela, algum parto, vídeo, nossa, me emociona demais. Mas eu acho que é isso. Uma profissão muito linda, imagina. Cheia de luz. Então, pra quem gosta, realmente vai em frente. Próxima. Você fez técnico antes da faculdade? Acha importante essa pergunta que muitas pessoas me falam? Eu não fiz técnico, tá? Eu fiz a faculdade diretão mesmo. Eu senti dificuldade só no primeiro ao terceiro ano. Que era de abreviações técnicas, né? Sinais vitais. S, S, V, V. O abocat. Começa A, B, T, sabe? É uma das abreviações que você com o tempo vai se acostumando. Mas quem já é técnico já sabe tudo. E também nas práticas, né? O técnico já sabe fazer a maioria das coisinhas básicas. E aí, quando você tá direto, você fica só observando. Porque, às vezes, dá prioridade pra quem é técnico. Tem professor que vai falar. Esquece que você é técnico. Aqui todos são alunos, aprendizes pra enfermagem. Então, mas tem estágio que, às vezes, priorizam quem já conhece a técnica. Aí deixa o estudante que nunca foi observar primeiro. Pra ter uma segurança maior, né? Eu nunca pensei em fazer técnico. Eu nunca pensei em fazer técnico. Eu nunca pensei no meu cabeça fazer técnico, na verdade. Eu sempre fui... Minha visão sempre foi faculdade, graduação mesmo. Então, eu leio essa parte. Vamos pra próxima. Essa é a penúltima ou a última pergunta? Como eu lido com situações desconfortáveis? Como ferida aberta e quem fica responsável pela limpeza dessas feridas? Você já atendeu paciente com bichos na ferida? Bom, vamos devagar. Como eu lido com situações desconfortáveis? Como ferida aberta. Gente, como eu falei, eu acho muito normal pra mim ver ferida, fratura. Então, pra mim é normal ver uma ferida e fazer um curativo nela. E quem fica responsável pela limpeza dessas feridas? Gente, a troca de curativo, tá? É só do enfermeiro. O técnico pode avaliar como está a ferida e comunicar ao enfermeiro. E aí o enfermeiro vai ter que prescrever lá os cuidados. Mas quem geralmente faz a troca e a limpeza é geralmente o enfermeiro, tá? Tem até especialização para enfermeiro nas feridas. Tem muita gente da minha sala que ama feridas e quer se especializar nisso, além de urgente de emergência. Se eu já atendi paciente com bichos na ferida, isso se chama miíase, tá? É aqueles bigatinhos brancos que a gente vê em cachorro. Pode dar em ser humano também. O que acontece? Uma ferida aberta, vai lá o mosquito, vai ligeira, senta nessa ferida e bota os ovinhos. Aí vai um monte de larvinha, tem que tirar. Já peguei no meu quarto? Quarto ano? Não, no meu terceiro ano. No final do terceiro ano, eu peguei. E realmente, assim, eu senti um pouco, não de aflição, mas quando você limpa certas feridas, o paciente pode, né, gritar de dor, porque dói, né? Então eu sinto um pouquinho de aflição quanto a isso, quanto a dor. Porque às vezes tá doendo nele e parece que tá doendo em mim também. É uma coisa meio estranha. Mas a gente tem que fazer o possível. Você tem que ser uma pessoa muito calma, paciente, acalmar esse paciente. Depois que eu passei esse procedimento, olha, eu lembro que quando eu tava fazendo com ele, esse paciente, eu limpei, né, daí ele tava gritando de dor. Aí, o que a gente pode fazer? É dar uma aliviada, por exemplo. Vamos esperar um pouquinho, respira, que daqui a pouquinho eu limpo de novo, porque eu precisava limpar. Então vamos esperar, respira, vamos dar um tempinho. Aí dava uns dois minutinhos, três minutinhos, continuava a limpar de novo. Então é a questão de lidar. A questão, como eu falo, de dom da pessoa mesmo. Ter que saber lidar com isso. Então essa foi a última perguntinha. Espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas que vocês me fizeram lá. E é isso. Eu vou me distribuindo por aqui, porque o vídeo vai ficar muito longo, gente. Olha, não deu tempo. Não deu tempo de fazer o cenário bonitinho que eu faço, com pano colorido. Porque eu tô numa correria só, vocês não têm ideia. Eu tenho que... Agora eu faço o estágio decente agora também. Que é observar o professor na aula, dar aula, corrigir trabalho, corrigir prova. Então tá corrido mesmo, gente. O negócio tá feito. E eu vou viajar agora. Talvez eu faça vlog. Vou viajar no carnaval. E é isso. Depois eu venho com vídeos novos pra vocês. Se você gostou desse vídeo e quer ficar a paz de novos vídeos no meu canal, é só clicar no botão de se inscrever aqui embaixo da página do YouTube, tá? E me ajudar também a ficar muito feliz. Quando o canal cresce, eu fico muito feliz quando cresce esse número de pessoas que eu gosto de assistir meus vídeos. Ai, mas felicidade assim, que eu gosto de gravar, né? Então eu gosto de saber que tem gente que gosta de me assistir. Então é isso, gente. Um sweet beijo pra você. E boa volta às aulas, tá? Boa sorte no curso de vocês, seja qual for, seja enfermagem. Então é isso. Tchau, tchau.